Pra todas as mina firmeza, pra todos os patapestes, vai começar mais uma batalha na leste. Quem vai responder? É o Zé, faz eu. E a pergunta pra fazer? Quem quer batalha boa? Vai gritar o que? Sorte! E você vai botar a mão na em cima então, vem geral, com a mão na em cima. Vem geral, 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 vem geral. Põe, 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 põe. O jornalés desce pernas, o que mais é acontecer? Vai morrer ou vai matar? Põe, põe, põe. Acel, põe, 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 põe. Põe, 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 põe. Vai matar em praia. Põe, põe, põe. Aé, greca, a série é engraçado, mais seu freestyle, a que tá meio ultrapassado. Cê viu como é engraçado Eu me pedi o adversário e me trouxeram um trojado É, foda esse cara Que acha que é bom, ele tem muita marra Por isso na minha frente você toma bala Agora pra você a porta se escancar Você é bom, nós te humilha Agora parceiro, nós já tá na tia Esse cara é foda, eu venho pro SP Conheceu o K9 e não volta mais pra Brasília Fudeu Agora o Dreká se rendeu Aí, cuzão, eu me sinto Tô gato do caralho, vai dormindo a 25 5 Porra, pra mim você é um fracassado Pra mim você é um meleca Faz barulho aí que ele vai comer a bunda do Drek 1, 2, 3, 2, 1 Tá ligado, mano, eu te chuto pra Genebra Olha só, o papinho do Felipe de outra faz a pedra Se liga, mano, que eu te mato de outra Só tá bom, ó, tá ligado, eu filho de dia Faço meu pistão e tá ligado, só não se abati É desse jeito que eu rimo, então não, para Enquanto você dança, eu dança com a sua cara Tá ligado, mano, na sessão Vou dançar na tampa do cachorro E você, mano, eu vacino, não Tá ligado, meu parceiro, eu não vou apertar sua mão Desse jeito, tá ligado, mano, é desse jeito Faço meu pistão e agora você morre sem respeito Tá ligado que eu te falo pra você Tem nove, não Tem nove formas diferentes de você perder Fechou, 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 fechou Fechou, fechou a batalha de palmas Com a família, a palma e as competências Com o primeiro round, bom dia Quem começou atacando pelo Billy Acho que ele foi superior, passa muito barulho O que é que finalizou? Acho que ele foi superior, passa muito barulho Beijo no rosto, ele espiniu a zero Break, ta perdido? Fica tudo que vai Volta!!! Fica tudo que vai Volta!!! Fica tudo que vai Volta! Volta, aplãom nascimento em casa e regina todas a foto, ok? vaile, levanta a mão Fica, faile, levanta a mão E vô, vô Vô, vô, vô vô, ui, vô Ooh, Wow, tríze Ílama, cê tá ligado II Muito pisarei tabuloso, nessa rima tudo aguenta é perigoso Desse jeito que eu tô no proceder, foda, 25 de massa, combina, eu faço igual você Tá ligado, eu mando a sua sagaz, o seu flow foi batrado no braço Parabéns, você é uma rapaz, te mato bem sagaz e voou de jato lilás Tá ligado, meu parceiro, sai de fim, isso você não faz, isso que eu fiz, tá, meu fim Tá ligado, sou o coelho, se fudeu, foi que 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 foi Ó, tá ligado, jogo de palavra, uma quadrada, camarada, tá ligado, rima rada É desse jeito que a rima não rende, ninguém grita aqui com a sua bunda e com a sua bilha emende Ó, pra rima não pire, eu te assalto, eu te mato, eu te assalto e vou frio ele Com o sua bunda, com o gocinho de chantilly, ó, ó, foi nesse, é desse jeito que eu sossego Com a agulha a bunda e eu vou comer seu rei, gol Vai te ficar Sem maldade, sem maldade, sem maldade A minha roupa é falsa, só que eu sou eficaz Agulha a bunda e você só encontra o meu trás Caralho, que porra é essa? Aí, parceiro, essa é a falsa promessa O meu clube tem bastante chantilly O que você quer falar, você não arruma nada O seu fuzinho, eu comi a verdade E posso comprovar que ele tem gostinho de cara Seu fuzão, cabe em você um vacilão Aí, reta, toca na minha mão Se fudeu, acabei de soltar um lixão Se fudeu Eu nunca retei Eu nunca errei Seu otário, de dois a zero eu te ganhei Eu comi seu cu Furaram as ondas sul Aí eu faço fim Você percolhe o inglês E no frente do Mauí Fechou, fechou, fechou Fechando uma salva de palmas Eu tenho tempo que ele é a só liné de palmas Dois a jovem Esse foi o segundo round Dois a jovem O que começou atacando foi o Greca Advenimento superior passa muito barulho O que finalizou foi o B Advenimento superior passa muito barulho Próxima vontade é o Greca É o Billy Levanta a mão lá em cima Que continua a cima do Greca que tá no meu lado direito É isso, quem passa é o Billy É muito barulho, muito barulho Para o Greca